Olá, meu nome é Newton e esse é o Portal Sublimático. Estou com o Alexandre aqui na Fespa 2017 e eu quero fazer um convite para ti agora. Venha conhecer as novas tecnologias, aplicações, produtos e oportunidades que a feira preparou para você. Do dia 15 ao dia 18, aqui na Fespa, no Expo Center Norte. Em São Paulo. No pavilhão azul. Esperamos por você. E não ensaiamos. Concesso para vocês e até a noite. Até mais.